Mas a Chelsea, ela também foi aprovada, mas você não viu a audição inteira dela na TV. E você vai ver agora aqui no Ídolos Online. Chelsea, solta a voz! Meu nome é Chelsea, tenho 17 anos e vim de Fortaleza, Ceará. Me determinei a vir realmente. Não, eu vou. Independente de onde sejam as audições, mas eu vou estar lá presente. Eu vendi a única coisa que eu tinha de valor pra poder vir, porque eu não tinha o dinheiro das passagens, né? Então eu consegui com a minha avó, ela vendeu o meu computador. Um beijo e um cheiro pra vocês. E eu não vim pra perder tempo, não. Eu vim pra ganhar. Opa! Qual o seu nome? Chelsea. Chelsea? Onde você vê esse nome aí? Olha, porque o nome da minha mãe é Gracie. E o nome da minha irmã é J.C. Então, Chelsea. Acho que foi isso. Chelsea. Ok. Gostei do estilo aí. Gostou? Do arrastão, da meia, do tigrinho aí, do lenço. É, é uma decência. E vai cantar o quê? Por enquanto. Dicar-se a ele. Então, respira aí. Come on! Boa sorte, Tala. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber, que o pra sempre, sempre acabar. Você tem 17 anos, né? Você é muito jovem, né, Dala? Eu vim de tão longe. Mas muita gente veio de muito longe, né? Você sabe disso. Você não é a única, né? Eu gosto do teu timbre, eu gosto da tua voz, mas existe alguma coisa ali que não tá fechando. Você pode chegar mais perto, por favor? Você pode cantar alguma música pra gente aqui, bem perto? Posso. Que a gente pode, assim, talvez sentir mais você assim? Posso, sim. Por favor. Eu já conheço o teu sorriso, leio o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce, o que eu já nem preciso. E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso o teu futuro. Sim, pra mim é sim. Sim, é isso que eu precisava. Eu precisava sentir ela aqui mesmo, isso aqui na gente, aqui. Ô, Chelsea, você tem pouca idade sim, mas você tem um sentimento maduro. O que interessa pra mim, enquanto eu julgo, é a verdade. E pra mim você passou a verdade. Toda vez que alguém vier de verdade aqui, vai ter meu sim. Acelera que você vai pra São Paulo! Bem-vinda ao Ídolo! Bem-vinda ao Ídolo! Bem-vinda ao Ídolo! Parabéns! 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 Bem-vinda ao Ídolo! Bem-vinda ao Ídolo! Bem-vinda! Bem-vinda! É isso aí! A Chelsea conquistou uma vaga na próxima fase, mas ela vai enfrentar uma dura concorrência por lá. Vai, uma notícia! Eu passei! Eu vou pra São Paulo!